Bom, você já deve ter percebido que eu gosto de trazer vídeos bem diferentes por aqui. Isso porque eu gosto de falar de coisas estranhas, é algo que eu acho bastante divertido. E uma das coisas estranhas aqui no YouTube é o próprio YouTube, por incrível que pareça. Há um tempo atrás eu falei de um vídeo que foi recomendado pra mim após 4 anos de uma boneca que passa mensagens subliminares. Já falei do dia que encontraram aquilo no YouTube e eu acredito que é isso mesmo que você tá pensando. Já acharam pornozão aqui no YouTube sem censura e sem restrição de idade. Na época descobriram que isso era um glitch, que permitia que você pudesse postar qualquer tipo de vídeo no YouTube se colocasse no título Morango com o Pescoço. E eu não tô zoando. Qualquer tipo de vídeo poderia ser upado aqui no YouTube com esse título. E na época os trolls se aproveitaram dessa falha pra postar gore e pornozão aqui no YouTube. Foi uma loucura na época, só quem tava online na plataforma no dia 21 de agosto conseguiu ver a confusão que tudo isso gerou. Mas nem adianta tentar fazer isso hoje porque o YouTube já descobriu esse bug e ele foi arrumado. Eu só fico pensando porque essa frase Morango com o Pescoço quebrava o bote. Parecia que era um comando secreto que você podia postar o que quisesse. E acredito que o YouTube nem tava ciente que isso era possível. E depois disso eu até passei a ler um pouco mais as diretrizes do YouTube pra ver o que era permitido postar na plataforma. Porque eu já fiz um vídeo de um telejornal canadense há muito tempo atrás chamado Naked News. Que são mulheres que apresentam esse jornal, mas de uma maneira bem diferenciada. Porque elas vão tirando uma peça de roupa a cada vez que vão dando as notícias. E simplesmente na base do foco, tá ligado? Elas vão fazendo striptease enquanto apresentam. E esse jornal passa em alguma emissora do Canadá, porém depois dele ir ao ar, todos os episódios desse jornal ele é todo upado aqui no YouTube. E ao contrário do que você pensa, não, não é censurado. Todos os episódios desse jornal é upado sem censura aqui mesmo na plataforma. Todas as censuras que vocês estão vendo nesses vídeos, eu mesmo que coloquei, tá? Se você pesquisar os originais vão ver aqui no YouTube mesmo sem censura. E ao contrário do caso Morango com Pescoço, que claramente era um bug, esse aqui é diferente porque se trata de um telejornal e que passa na TV, né mano? E pega muita view. Então não é como se o YouTube não tivesse ciente desse tipo de conteúdo que tá upado aqui na plataforma. Então abre um questionamento. Afinal, como funcionam as regras de nudez do YouTube? A gente sabe que não pode postar conteúdo adulto aqui na plataforma, mas por que esse telejornal é permitido ser postado? Por que ele nunca foi removido? Eu pesquisei um pouco sobre isso porque mesmo com as regras de nudez é possível encontrar esse tipo de conteúdo na plataforma. E é exatamente sobre isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Mas antes de continuar, eu vejo que só 16% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então caso você assista os vídeos e gosta do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Mas enfim, voltando ao assunto, eu fui dar uma lida nas diretrizes de comunidade pra falar sobre isso no vídeo de hoje. Pra gente entender por que que pornozão não pode postar no YouTube, mas esse telejornal que apresenta nudismo é possível ser publicado aqui. Eu achei duas páginas diferentes que falam sobre conteúdo de nudez aqui no YouTube. Uma é separada em tópicos, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto porque a gente só quer olhar a regra de nudez do YouTube. E nessa parte diz que você não pode postar conteúdo adulto na plataforma, mesmo que esse vídeo seja um vídeo seu. Afinal, o YouTube não é um site pra postar esse tipo de coisa. E isso até sabemos, mas tecnicamente não explica muito do porquê esse telejornal é possível estar postado no YouTube sem censura, sabe? Mas na outra página de regras dá mais detalhes sobre isso, do porquê é possível encontrar alguns vídeos com nudez aqui na plataforma. Na parte de nudez diz que você não pode postar vídeos que mostrem partes íntimas como seios ou bundas, mesmo que seja coberto ou não com o propósito de estimulação sexual. E é nessa parte que tá a pegadinha nas regras, com o propósito de satisfação sexual. Ou seja, esse telejornal que é apresentado por mulheres que fazem striptease enquanto elas apresentam as notícias, elas não estão fazendo nada certamente explícito, muito menos no intuito de estimular quem tá assistindo. A única coisa que elas estão fazendo é se despindo enquanto elas apresentam o jornal, sabe? Sem intuito nenhum, apenas apresentando. Porque o foco são as notícias e não as mulheres tirando as roupas, sabe? Então, dando uma leve resumida, é possível encontrar nudez aqui no YouTube, até mesmo postar desde que o intuito do vídeo não seja provocar ou estimular as pessoas sexo suficientes, sabe? E é por isso que esse telejornal é possível ser upado na plataforma sem censura. Mas é claro, com restrição de idade. Só que, convenhamos aqui. Apesar delas estarem falando naturalmente, só apresentando as notícias enquanto elas estão peladonas, convenhamos que, querendo ou não, isso provoca um estímulo sim. Então, pra mim, essa regra do YouTube é só uma desculpa pra ser possível postar esse tipo de vídeo por aqui. Porque se fosse um telejornal normal, com pessoas apresentando-os com roupa, eu duvido que pegaria tanta view assim. Então, agora vocês já sabem. Dependendo do caso, se vocês encontrarem algum tipo de nudez aqui no YouTube, é possível ser postado no contexto de que não seja estímulo sexual. Isso é muito bizarro. Eu tava com vontade de fazer esse vídeo porque eu vi alguns inscritos reclamando desse tipo de conteúdo no YouTube. Dizendo que não entendia do porquê esse tipo de conteúdo tá na plataforma, então, basicamente, agora vocês já sabem o motivo. Elas só estão apresentando um telejornal, só que de uma forma bastante diferenciada. Mas, enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho